Olá, galerinha do C3! É uma honra estar com vocês nessa transmissão. Quem já estiver com material aí, beleza? Quem ainda não está com caderno, com caneta, dá uma corridinha aí na mochila, pega e vem para frente do seu televisor, beleza? Lembrando também que quem quiser assistir várias vezes a mesma aula, vai só ir lá, clicar no YouTube e entrar no canal do Educa Belém. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para chegar na notificação e veja lá quantas vezes você quiser, beleza? Eu sou o professor Maicon Alves e nós vamos estudar hoje múltiplos e divisores. O objetivo da aula de hoje é estabelecer as relações entre números expressas pelos termos. É múltiplo D, é divisor D, é fator D e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 5 e por 10 e resolver elaborar problemas que envolvam as ideias de músculo e divisor. Bom, para dar início ao nosso conteúdo, eu trouxe aqui para vocês uma informação sobre a Ilha de Caratateua. Quem já ouviu falar aí da Ilha de Caratateua, conhecida também como a Ilha de Outeiro, faz parte do nosso município de Belém, e está localizada a aproximadamente 18 quilômetros do centro do município. A Ilha de Caratateua é sede do Distrito Administrativo do Outeiro, que é composto por 26 ilhas situadas no centro-oeste, no oeste e no sul do município de Belém. A denominação Caratateua, ela significa Lugadas de Grandes Batatas. Então eu trouxe a Ilha de Outeiro e também a Ilha de Cotijuba, já visitaram a Ilha de Cotijuba, a famosa Praia do Vai Quem Quer, Praia da Saudade, Praia do Farol. Então a Ilha de Cotijuba, assim como a de Caratateua, está situada no extremo oeste do município. E existe também plantios diversos na ilha, principalmente a da Seringueira, que tem aproximadamente 973 hectares, sendo que 493 hectares das propriedades construídas apresentam documentos de titularidade, em cerca de 480 hectares não existe essa documentação. O que tem em comum entre essas duas ilhas? Essas duas ilhas possuem algo tradicional, que é o transporte aquático, o transporte a barco, principalmente o transporte alternativo. E aí, foi diante desse contexto que nós vamos, vamos aqui para a tela, nós vamos dar início ao nosso conteúdo. E eu trouxe a seguinte situação. João é barqueiro, condutor de barco alternativo, e realiza as travessias de Coracea a Cotijuba, ida e volta, cobrando R$ 4,00 a passagem integral, que nós chamamos também de passagem inteira, né? e R$ 2,00 a meia passagem. No final do dia, ele pede ajuda ao seu filho, chamado Pedro, que também é aluno da Rede Municipal de Ensino, para verificar se a receita do dia está de acordo com o número de passagem vendida. Primeiro, bora tentar, vem para mim de novo aqui. Receita. Já ouviram falar em receita? Com certeza, né? Principalmente é de bolo. Mas calma, que não é essa receita que a gente está se referindo, tá? A receita é tudo aquilo que o João vai arrecadar no dia. Sem considerar o custo com combustível, o custo com ajudante, e outros custos diversos. Então, essa receita é quanto ele vai arrecadar no total. Então, todo dia que ele chega na casa dele, ele chama o filho dele, o Pedro, né? E pergunta, Pedro, dá uma olhadinha aqui comigo, vê se essa receita está de acordo com a tabela que eu coloquei aqui para ter o controle das passagens. Se está saindo mais passagem inteira, se está saindo mais passagem considerada meia passagem, na verdade, né? E aí o Pedro dá uma olhadinha lá e dá o aval ao pai dele. Não, pai, está tudo beleza. Ou então, ele diz, não, pai, tem algum erro. E na situação, olha só na tela de novo. Temos aí a tabela, onde o João registrou 120 reais de meia passagem, sendo que o preço de cada uma, né, da unidade é 2 reais. E da inteira, ele arrecadou 85, sendo que o preço unitário é 4, 4 reais. E a pergunta é, ó, após analisar a tabela, é possível o Pedro apontar algum erro? Justifique a sua resposta. Bora de novo aqui pra mim. Então, como que eu vou fazer pra saber se tem erro ou não na tabela do João? Como que, na verdade, o Pedro fez pra falar pro pai dele se tá tudo ok ou não? Pra resolver as questões, ou melhor, pra resolver essa questão, nós temos que analisar duas situações, tá? Como eu falei, se tá de acordo a meia passagem e se tá de acordo a passagem inteira. Estão vendo essa mãozinha aí na tela? Pois é. É isso que vocês vão fazer primeiramente, tá? Lá vai ser trabalhoso? Vai, mas vai ser eficiente também. Então, como é que a gente vai ter que analisar pra ver se tá de acordo? Pega aí e conta. Uma passagem, tá? Uma passagem, 2 reais. Duas passagens, 4 reais. Três passagens. Isso considerando o valor de meia passagem, tá? E quatro passagens, 8 reais e assim por diante. Então, você vai contando, vai contando, até chegar ao 120. Se cair exatamente no 120, beleza, não tem problema nenhum. A mesma coisa você vai fazer com 85. Vem pra mim agora. Beleza. Meia passagem tava ok. Vamos ver a passagem inteira agora. Vou contar. Uma passagem, 4 reais. Passagem inteira. Preço, 4 reais. Duas passagens, 8 reais. Três passagens, 12 reais. Quatro passagens, 8 reais. E assim por diante. Se cair em algum momento no 85, aí eu digo que tá ok. Tá? Só que preste atenção. Vamos dar um salto aí. Considerando 20 passagens inteiras. 20 vezes 4 reais vai dar 80. Com mais 4, 84. Ou seja, 21 passagens. Tá sobrando real aí. Bora pra tela de novo. O que que acontece? Se sobrou um real, algo está errado. Então já fizemos uma forma. Usando o dedo das mãos. Beleza. Vamos agora usar a tecnologia. Só pra confirmar mesmo. Bom, 120 dividido pra 2. Que era o preço de meia passagem. 60. Deu um número natural como resultado? Beleza. Não tem problema. Porque significa que foram vendidas 60 meias passagem. Passagem. Beleza? Agora preste atenção aqui. Se é possível... Se é possível arrecadar 85 reais, estava tranquilo, né? Teria que dar um número natural quando eu pegasse 85 e dividisse por 4. Que é o preço unitário da passagem. Volta pra tela. Vocês podem perceber que deu 21,25. Ou seja, deu um número decimal. O que que significa? Que 85 não é divisível por 4. Ou seja, não tem como ele vender 21 passagens, vírgula 25. Então, a tecnologia aí já identificou um erro lá no registro do João. Tá? E ainda tem o método tradicional também. Pegar 120, fazer lá na mão, né? 120 dividido pra 2. Deu 60. Olha só. Restou algo na primeira divisão? Não, né? Deu resto zero. Isso significa que a divisão é exata. Então, não teve problema nenhum. Já na segunda divisão, houve resto igual a 1. Então, eu digo que a divisão é não exata. Olha só. Foram vendidas 21 passagens inteiras. Porém, sobrou 1 real aí. Porque 21 vezes 4 vai dar 84. Restou 1. Ou seja, a divisão é não exata. Então, conforme esses três métodos aí, nós chegamos à conclusão de que houve um erro no registro do João. Pois, como estamos diante de uma divisão exata, dizemos que o dividendo é divisível pelo divisor ou que o dividendo é múltiplo do divisor. O que aconteceu na primeira situação, na primeira linha da tabela. Tá? E aí, chegamos à seguinte conclusão. Só para relembrar a pergunta. A receita de João está de acordo com o número de passagens vendidas? Justifico a resposta. Resposta é não. Por que não? Pois 85 não é divisível por 4. Ou seja, 85 não é múltiplo de 4. O que torna impossível a arrecadação registrada por João. Vem para mim agora. Bom, então, divisibilidade é justamente descobrir se um número é divisível por outro ou não. Saber se um número é múltiplo do outro ou não. Tá? Então, nós usamos três técnicas, né? Para descobrir se um número é ou não. Um pouco trabalhosa, né? A primeira, principalmente, um pouquinho mais trabalhosa que as outras. Porém, quando eu vou fazendo essas investigações, eu consigo descobrir alguns padrões, algumas coisas que acontecem diversas vezes em situações semelhantes na matemática. Não é isso? Então, o que eu faço? Eu consigo fazer algumas generalizações. E aí que entra o... Vamos para a tela. Critério de divisibilidade, tá? Por exemplo, por 2. Eu não preciso estar testando sempre se o número é divisível por 2 ou não. Por 3, por 5, por 10, enfim. E aí eu trouxe a seguinte situação para vocês, para provar para vocês que nem sempre eu vou precisar ter todo esse trabalho para investigar e para verificar se o número é divisível por outro ou não. Tá? Então, a situação é a seguinte. Francisco precisa pagar a sua faculdade e resolveu vender bombons de chocolate nos coletivos de Belém. Para facilitar o transporte da sua mercadoria, ele resolveu usar embalagens com 2, 3, 5 ou 10 unidades. Ainda está na dúvida. Ele não sabe se vai dividir em 2, 3, 5 ou 10. Ou se vai dividir aí nessas 4 possibilidades, tá? A esposa de Francisco perguntou a ele se sobraria algum bombom ou se daria para dividir perfeitamente esses 60 bombons que eles vendem diariamente usando essas embalagens. Então, Francisco respondeu que daria para dividir perfeitamente de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5 ou de 10 em 10. A afirmativa de Francisco está correta? Sim ou não? Vem para mim agora. Então, gente, o Francisco, ele vende 60 bombons diariamente, né? Todo dia ele vende 60 bombons. Só que aí, geralmente, a pessoa não pede só um bombom. Então, ele já resolveu embalar em grupos de 2, de 3, de 5 ou de 10. Que é para facilitar e também para estimular o cliente a comprar mais bombons, né? E não comprar só uma unidade. E aí, a esposa dele ficou na dúvida. Égua, será que nós vamos conseguir embalar esses 60 bombons nessas 4 possibilidades e não vai sobrar nenhum? Ou será que eu vou ter desperdício de embalagem também? E ele, com toda veemência, com toda certeza, disse que não. Melhor, disse que sim, né? Disse que sim. Vão conseguir embalar, sim, sem sobrar nada, sem desperdício. E aí, como é que eu posso analisar se será possível eu embalar os 60 bombons nessas 4 possibilidades ou não? Como que o Francisco teve certeza disso? Vem para a tela aqui. Ele usou o chamado critério de divisibilidade por 2 e por 3. Como eu falei para vocês, quando nós vamos fazendo as divisões, as verificações, as investigações, nós vamos chegando em algumas conclusões. E por 2, o critério de divisibilidade por 2 é um deles. Qual a regra? Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele é par. Se ele for par, beleza. É divisível por 2. Só isso. E divisibilidade por 3? Qual é a regra? Para eu evitar de estar fazendo lá na munheca, né? De estar fazendo um trabalho árduo. Só de olhar, só de bater o olho para eu já saber se o número é divisível por 3. Como é que eu vou fazer? O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Vem para mim agora. Então, olha só. Duas regrinhas aí, tá? 60 bombons tem como ser divisível em 2 ou melhor, grupos de 2? Tem. Por quê? Qual a regra? O número não precisa ser par para ser divisível por 2? E 60 é par. Por que ele é par? Porque ele termina em 0. Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. E todo número par é divisível por 2. Então, aí, beleza. Vai dar para dividir de 2 em 2. Vai dar para embalar de 2 em 2. Os 60 bombons que são vendidos diariamente por Francisco. E por 3? também, porque ele está me dizendo que a regra é a soma dos valores absolutos do número, tá? Eu preciso ter o número divisível por 3. Então, 60. 6 mais 0 dá 6. 6 é divisível por 3. Então, 60 também. Então, até aí, tá beleza. Ele pode embalar de 2 em 2 ou de 3 em 3 sem problema, tá? Agora, nós vamos verificar para ver se ele pode embalar de 5 em 5 ou de 10 em 10. Beleza? Bora lá para a tela. Assim como o 2 e o 3, o 5 também tem a sua regra, né? E a regra do 5 é que o número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, se o número terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. E aí, beleza. Para o Francisco, está tranquilo, né? Porque o 60 não termina em 0. Então, é divisível por 5. E divisibilidade por 10? Como é que eu sei se o número é divisível por 10? Ele vai ser divisível por 10 quando ele termina em 0. Terminou em 0, é divisível por 10. Tranquilo? Então, o problema do Francisco, vem para mim. Então, o problema do Francisco está resolvido. As 4 possibilidades vão ser possíveis de embalar os 60 bombons que ele vende diariamente. conforme as regras de divisibilidade por 2, por 3, por 5 e por 10. Vem para a tela agora. Lá no final da tela, nós temos a afirmativa de Francisco está correta. A afirmativa de Francisco está correta. Para treinar agora esses critérios de divisibilidade, eu trouxe uma situação problema que vocês vão precisar fazer aí um cálculozinho, vão precisar fazer em casa. Assim que acabar a aula, vão lá treinar e eu vou dar uma sugestão no final da aula para vocês. Então, vamos treinar esses critérios aí para ver se realmente nós assimilamos o conteúdo de hoje. Vem para a tela. trouxe a seguinte situação um problema. Um aparelho celular está sendo vendido por R$ 1.260, podendo ser parcelado em até 12 vezes sem juros, ou seja, sem acréscimo, e de modo que todas as parcelas tenham o mesmo valor. Em dúvida, o cliente pediu para o vendedor dividir o valor do celular, que é R$ 1.260, em 2, 3, 5 ou 10 prestações. De modo que cada parcela corresponda a um número natural, ou seja, vem para mim agora. Ele não quer número quebrado, como a gente chama, ele quer um número natural, que é para facilitar. Por exemplo, quando ele for pagar o celular, quando ele for pagar a mensalidade, ele quer um número natural, ou seja, R$ 30, ele quer pagar R$ 20, ele não quer pagar um número decimal, ele não quer pagar R$ 20,80, ele não quer pagar R$ 30,50, ele quer um número natural. Tranquilo? Bora voltar lá para a tela. Dessas quatro possibilidades, quais delas estão de acordo com a condição do cliente? Ou seja, letra A, dois e três prestações somente, dois, três e dez prestações somente, dois, três e cinco prestações somente, ou todas as possibilidades, ou seja, pode dividir de dois, de três, de cinco ou de dez, que vai dar um número natural, que não vai dar um número decimal, que não vai ter problema na hora que o cliente tiver que pagar a sua prestação. Vem para mim. Então, para verificar a solução do problema, é só nós aplicarmos o critério de divisibilidade que nós acabamos de ver. Os critérios por dois, por três, por cinco e por dez. Então, vamos pegar o preço do celular, que é R$ 1.260, e analisar e estabelecer esses critérios. E aí, depois, ir para a alternativa para saber qual é a adequada. Bora lá? Então, verificando se R$ 1.260 é divisível por dois. Lembrando que R$ 1.260 tem que ser o número par para ser divisível por dois. Então, está ok. Por quê? R$ 1.260 termina em zero. Lembrando que é só a parte inteira, tá? Só a parte inteira que é o R$ 1.260 que eu tenho que considerar. Como termina em zero, então é divisível por dois. Beleza. Então, não eliminei nenhuma alternativa aí, né? Que pena. Bora lá. E por três? Será que R$ 1.260 é divisível por três? Qual é a condição para saber se um número é divisível por três? Eu tenho que somar os algarismos. Então, vou pegar 1 mais 2 mais 6 mais zero. 1 mais 2 3 mais 6 9 mais 0 continua sendo 9. Então, 9 é múltiplo de 3, ou seja, é divisível por 3. Então, 1260 também é divisível por 3. Então, 3 quando eu pegar o valor do aparelho e dividir por 3 vai dar um número natural. Vamos analisar as alternativas. Opa, o 3 também está em todas. Poxa, brincadeira, né? Vamos para o 5 agora. Prometo que a partir do 5 a gente já vai eliminar pelo menos uma. Então, vamos lá. 1260. Qual é a regra para saber se o número é ou não divisível por 5? Lembrando, olha só, nós já economizamos bastante tempo só aplicando o critério de divisibilidade. Senão, teria que testar e dividir o 1260 por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 10 e aí dá um trabalhão, né? Então, vamos lá. A regra para o 5 é que termine em 0 ou em 5, tá? Se terminar em 0 ou em 5, o número é divisível por 5. Então, no caso do 1260, terminando em 0, é divisível por 5. Então, também, se eu pegar o valor do aparelho e dividir em 5 prestações, vai dar um número natural, do jeito que o cliente quer. Esse vendedor está com sorte. Então, vamos para as alternativas. Já elimina a letra A. Por quê? A letra A está dizendo que somente 2 e 3 prestações. Não. Na verdade, também pode ser por 5. Então, letra A eliminada. Letra B, 2, 3 e 10 somente. Está faltando 5 aí, né? Então, elimina a B também. Tchau para A, tchau para B. Acabamos de ver que por 5 é possível. Então, 2, 3 e 5 há essa possibilidade de dividir o valor do aparelho. Então, nós estamos em dúvida na C e na D. Letra C e letra D. O que vai definir? Vai ser o 10. Se for divisível por 10, vai ser a letra D. Todas as possibilidades. E se não for divisível por 10, vai ser a letra C. Tá? Bom, então, 1260 é divisível por 10? Qual é o critério de divisibilidade por 10? É que o número termine em 0. E justamente, 1260 termina em 0. Então, é o número divisível por 10. Olha só a sorte do vendedor. Então, dá para dividir por 2, por 3, por 5 ou por 10. Tá? E aí, a alternativa é a letra D. Letra D de dado. Todas as possibilidades. Vem para mim agora. então, nós separamos um desafio para vocês. Tá? Para saber se por acaso, como está um pouco difícil de adquirir alguns bens, Então, quanto maior a parcela, menor o valor da parcela para pagar. Então, fica um pouco, fica menos difícil de comprar algo. Então, eu vou deixar o desafio para vocês. Nessa mesma situação, tá? Um aparelho que custa R$ 1.260, nós vimos que tem a possibilidade de dividir por 2, por 3, por 5 e por 10, né? E obter o número natural, que é a condição que o cliente está estabelecendo ao vendedor. E o desafio é... Vai para a tela. Vai para a tela. O desafio é... Descubra se é possível dividir o valor do celular em 12 prestações, de modo que estas, essas prestações, sejam, seja, sejam um número natural. Se possível, estabeleça um critério de divisibilidade para o número 12. Tá? Vem para mim de novo. Então, o que é que você vai fazer? Qual o desafio? Qual o dever de casa? Que, na verdade, todos os deveres agora têm que ser em casa, né? Lembrando que o momento que nós estamos vivendo, a realidade é essa. Tá? Então, aproveite o tempo que você está em casa, principalmente, para fazer as atividades da escola. Então, o desafio vai ser pegar 1260 e dividir por 12 para ver se vai se enquadrar na condição do cliente. Então, o que acontece? Nós vimos que nós temos a possibilidade de contar nos dedos, tá? Égua, como é que eu vou fazer isso, professor? Vou contar lá de 12 em 12, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 para ver se vai chegar se vai cair em 1260. Essa é uma possibilidade. Ah, vai dar um trabalhão, mas tem gente que vai achar mais fácil ou então vai ter gente que só vai conseguir desse jeito. Beleza. Pega a calculadora, divide, se der um número natural, beleza, se der um número decimal, fora da condição do cliente. Então, negócio cancelado. A outra possibilidade é dividir lá com o lápis e o papel e se der uma divisão exata, ou seja, resto zero, aí, negócio feito, está dentro da condição do cliente. Se der resto diferente de zero, é uma divisão não exata, então, não é negócio para o cliente, não é de acordo com a condição que o cliente impôs ao vendedor. E, se for possível, dividir por 12, eu quero que vocês estabeleçam um critério, se possível, ou seja, como é estabelecer esse critério, professor? Eu quero que você estabeleça uma regra que, a partir do momento que eu me deparar com o número, eu analise os algarismos e identifique se é possível ou não dividir o número por 12, sem precisar fazer o cálculo no papel ou no dedo ou na calculadora. Ok? Então, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula nós iremos trabalhar múltiplos, mais especificamente. Ok?